A vice-presidente americana Kamala Harris será encarregada do gerenciamento da crise de migrantes na fronteira dos Estados Unidos com o México. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo presidente americano Joe Biden. Não consigo pensar em outra pessoa mais qualificada, declarou o presidente. Milhares de migrantes tentaram entrar nos Estados Unidos nas últimas semanas para fugir da violência na empobrecida América Central. Embora o aumento no fluxo migratório seja comum nesta época do ano, os republicanos acusaram o presidente de encorajar os migrantes ao relaxar as políticas mais duras de seu antecessor, Donald Trump.